Hoje nós vamos de conexão Brasil-Inglaterra. É o samba e o rock'n'roll. Bem-vindos mais uma vez ao Breja Maníacos. Hoje com essa premiadíssima cerveja. Foram cinco títulos no World Beer Awards. No Style Winner em 2018 e 2019. E no Brasil Winner em 2017, 2018 e 2019. Além do prêmio Special Bitter do concurso brasileiro de cerveja em 2017. É, muito título. Muito título. É a cerveja. Estamos falando da cervejaria capa preta com sua English Pale Ale. Uma extra Special Bitter que acompanha água, os mais tradicionais lúpulos e maltes ingleses e a famosa levedura. É, é um estilo bem tradicional das ilhas britânicas de alta fermentação. O teor alcoólico dela fica sempre entre 3% a 7%. Nesse caso a cervejaria acertou nos 5,8%. É, quando as mais fracas de 3% são chamadas de boy beaters. E as mais fortes de 7% são chamadas de strong beaters. Strong bear. Ela é muito conhecida como bitter. Lá na terra da rainha e do Harry Potter. E, mais uma coisinha. Ela tem 3, ela tem 3, ela pode ter 3 estilos, né? A Ordinary Bitter, a Special Bitter e a Strong Bitter. É isso? Isso aí. Ela faria também em sua força, aparência e sabor. É, nesse caso a extra, né? Que a Strong Bitter é a mesma coisa, a extra Special Bitter. É, isso aí. Beleza. Uma cerveja com 34 de beurro. Ela, no sensorial, promete visualmente um cobre abronzeado, uma retenção de espuma acompanhada pela carbonatação. Cheguei a água, você viu? É, eu vi, percebi. A carbonatação mais alta, a espuma, né? Mais alta. É, mais... Mais baixa, espuma mais baixa. Vamos utilizar o pint hoje para seguir as tradições britânicas. Cervejaria fundada em 2013 e, como a Thalita falou, muito premiada e, como outros rótulos da cervejaria, são muito premiados também. Tem vários outros rótulos que têm imprimiações aqui e fora do Brasil. Irado, né? Irado, irado. É, a cerveja que harmoniza com guacamole, um baby beef acopiado de espeto de legumes. Olha, todo light. Olha que legal, todo light. E o frangão assado aqui, ó. Acabou, lá. Isso é brasileirão, né? Mas você pode pôr um frangão assado lá no pub. No pub. Tem mais uma curiosidade no pint que a gente vai usar. Ele, como eu falei, ele é super tradicionalmente utilizado nos pubs britânicos ingleses. E eles usam como se fosse uma medida de cerveja. Você não chega lá pedindo uma cerveja no pub. Você pede um pint. É, isso aí. Half pint. Ó, não é, metade. O garotinho, né? O garotinho aqui e o garotinho aí. É, half pint. Isso aí, boa. Você sabe o que quer dizer rainha em inglês? Ah, quim. Gente. Gostaram? Vamos abrir? Bora beber. Bora beber. Veja que no visual ela tá o que nós falamos, né? Sua retenção de espuma. Um cobre. Bronzeadinho mesmo, né? Bronzeadinho. Hum, gente, vambora. Brindar. Brindar pro bebê? Bora, ó. Sabor bem característico, gente. Bem, bem. Pouco aroma. Pouquíssimo aroma. Posso começar, então? Pode. Já vou usar a deixa do Renato. Realmente. Você não percebe aromas ou ésteres, como o Augusto gosta de colocar, que fica, não tem tanto presente aqui. Mas o sabor é realmente tudo que ele promete. Aquele amargorzinho persistente, um caramelo bem presente e a espuma com... A minha, pelo menos, estava com uma boa formatação. Boa formatação, ó. Boa formação, mas não tão... É, é isso aí. Bem do que o estilo entre ela. A minha ainda manteve mais um pouco. Talvez esteja pelo serviço, mas... Normal, pelo serviço, pelo... Cada lata pode estar armazenada em um ponto. Porque ela está com a temperatura boa. A temperatura de serviço, isso tudo pesa. Por isso a gente indica que beba na temperatura ideal, quando você for avaliar a cerveja. É uma cerveja que realmente seca. Seca, né? Te pede outro gole, outro gole, outro gole. Te pede um frango assado. Vamos experimentar com um frango assado, Renata. Eu dou uma nota 10. Uma cerveja muito bem executada. E aí? Com vocês. Rapaz, rapaz, eu já me vejo lá sentado. Num pub. Aí, inglês, botando, tirando meu casaco, colocando assim... No... Puro rapaz. Na chapelaria. Na chapelaria. Pedindo um pint, com uma cara preta, English Pay Rail. Capa preta, cara. Capa preta, cara. Capa preta. Assistindo uma bela partida de futebol, que o inglês gosta. E com um frango assado. Não, Manchester contra quem? Manchester City versus Manchester United. Só pra falar Manchester. Vamos falar Manchester. Cara, a Thalita já falou. Desculpe a brincadeira. Vamos voltar aqui ao foco. A Thalita já falou tudo. É uma cerveja com pouca aroma. O Augusto falou do teu alcoólico. Tá dentro do estilo. O sensorial tá dentro do estilo. Ela entrega tudo o que promete. Não à toa. A cervejaria ganha prêmio atrás de prêmio. Não pode ser outra nota além de 10. Vale, vale, vale muito. É, complementando. Uma cerveja que, assim... Particularmente, eu gosto muito. Que ela... Essa base maltada dela, né? Eu acho muito legal isso. Gosto muito. E dentro do estilo dela. Ela tem esse equilíbrio do malte do lúpulo. Tem um pouquinho mais do amargor. Mas nas não sobressais sobre o lúpulo. O lúpulo tá bem presente. Eu acho que ela não tá saindo muito o aroma dela. Pela... Acho que ela tá gelada, assim. Ela precisa esquentar mais um pouquinho. Mas... Perfeita a cerveja. Aroma, sabor, tudo dentro do estilo. Bem gostosa mesmo. E refrescante. Ela é bem refrescante. Pra mim, a nota 10 também. É. É isso. Galera, é isso aí. Sim, a gente... Desculpa interromper. Vai lá, vai lá. Antes de terminar, eu queria mandar um abraço aos sócios da Capa Preta, que é a Liliane e o Erlich. Eu estive lá na inauguração do Tap House lá. Receberam a gente super legal lá. Aqui no Rio de Janeiro, no Leblon. Tem um Tap House novíssimo. Vale a pena, topi. Por falar... Super agradável. Em Rio de Janeiro, no Leblon. Por falar, vem novidade aí. Vídeos carreira solo. Com indicações dos seus amiguinhos. De locais do Brasil, Rio de Janeiro e também de buses e IcePay. Olha, IcePay. De todo mundo. Gostei, gente. Então é isso. Esperem as novidades. Como o Renato já está adiantando, dando spoiler por aí. E sigam as nossas redes sociais. Ativa o sininho para receber os nossos vídeos. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, tem vídeo novo no canal. E siga a gente também no Instagram. Tem sempre novidade. Marca a gente por lá para a gente saber o que você anda bebendo. Tá, Lida. Eu quero comer esse frango. Vambora. Então vambora. Se dirigir. Não beba. E se for beber... Chama a gente. Chama a gente. Tchau, tchau.